Fala galera, começando mais um vídeo, trazendo aqui para vocês mais um skin aí, totalmente gratis aí, pelo nosso amigo Johannes, beleza? Essa skin, você pode mudar aqui onde tem essas estrelinhas, logo acima dela aí, a numeração 19... Deixa eu desligar aqui, essa numeração 19, 7153, logo aqui em cima vai ter um iconezinho, que tem o símbolo da cometa, e você pode mudar aí, o Johnny que fez isso aí, faz separado isso aí, beleza? A placa, a placa antiga aí, que ele deixou também, então show de bola aí, vamos para o trecho aí, é da Santa Maria aí, Tá muito bonita essa skin aí, skin retro aí, ficou muito bacana aí, então vamos lá, dar uma rodadinha aí no trecho, e mostrar para vocês a belezura dessa skin aí, tá o cronadão, pelo menos... Vamos lá, 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 vamos Totalmente grátis aí, isso não foi feito pelo nosso amigo Joana. O meu amigo Joana, daí tá terminando aí, daí é da Santa Maria, de graça aí. A balança aqui, de flash aí. Muito massa. Parabéns, meu amigo. E aí 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 Ok. E aí 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 É isso ai galera, chegamos aqui, essa skin vai estar disponível para download logo abaixo, beleza? Ela vai estar junto com a pele aí, o download abaixo aí. Assim vocês ficam com as duas skins retro aí, topzera, feito pelo nosso amigo Johannes, beleza? Então, valeu, se gostou deixa o like aí e até o próximo vídeo.